Agora é hora de parar em São Paulo, a Black Friday está chegando e tem um hábito de consumo que já existia, foi muito intensificado durante a pandemia e continua em alta, é a compra pela internet. A gente vai falar de um levantamento que mostra que pequenas e médias empresas de comércio eletrônico faturaram mais de 300 milhões de reais em outubro, só com venda online. E a Soraya Lawante tem todos os detalhes pra gente desse levantamento. Diga lá, Soraya. Pois é, às vésperas da Black Friday, uma das datas mais importantes do ano para os lojistas, esse levantamento mostra que os pequenos e médios, então, as pequenas e médias empresas já podem esperar, então, bons faturamentos para as vendas online. Então, esse levantamento mostra que pequenos e médios logistas tiveram um faturamento que foi 26% maior em outubro deste ano, quando comparado lá em outubro de 2022, portanto, no ano passado, que o faturamento foi de 238 milhões de reais. E aí, o levantamento deste ano mostra que esse faturamento já ultrapassou os 300 milhões. Em outubro, ao todo, foram vendidos cerca de 5 milhões de itens. Além disso, o levantamento mostra que o ticket médio foi de 246 reais. E o segmento que lidera as vendas online no mês de outubro e que lideraram essas vendas online com faturamento de 109 milhões de reais foi, então, o segmento de moda. Na sequência, aparece o segmento de beleza com um montante de 25 milhões de reais e, depois, acessórios arrecadando 19,5 milhões de reais. O diretor-geral dessa plataforma, que é uma plataforma que cria site para empresas conseguirem vender de forma online, atribuiu esse resultado à estratégia de uma antecipação. De acordo com esse diretor, o resultado de outubro de pequenas e médias empresas revela uma relevância da preparação, justamente, dessas campanhas promocionais. E, ainda de acordo com a pesquisa, 22% dos empreendedores destacaram que já programam que essas promoções perdurem até passado da data oficial da Black Friday. Então, que fique aí durante todo o mês de novembro e não só no dia específico da semana, então, que acontece essa data da Black Friday. Então, é uma oportunidade aí para os lojistas conseguirem ainda mais clientes impulsionados aí pela data, que, como eu disse no comecinho aqui da minha entrada, é uma das datas mais importantes para o varejo. Aí, depois, já acompanhada aí do Natal, né, o pessoal já fica já bastante empolgado para fazer as compras, principalmente de forma online, como mostra esse levantamento. É isso aí. Valeu, Soraya. Soraya Lawante conversando com a gente ao vivo, direto de São Paulo.